E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sem Clubes de NFC, galera! Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver o que fez o Mate na partida contra o Palmeiras. Ele que entrou ali no segundo tempo do jogo e jogou muita bola, foi um grande diferencial pro Botafogo ter uma subida de produção no segundo tempo. A gente pode dizer que o Mate é um jogador de mais cadência, é um jogador que consegue ter ali uma inteligência, é uma leitura de jogo muito interessante e apesar de ser um jogador baixinho, franzino, ele com a bola nos pés é muito bom tecnicamente e por isso ele consegue ter um certo controle sobre a partida. Ele controla o jogo, cadenciando as jogadas, tocando a bola, sabendo o momento certo de acelerar, o momento certo de driblar e de fato conseguir fazer o Botafogo ter uma melhora muito interessante na partida. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Botafogo do Whatsapp, é muito importante que todos os botafoguenses conheçam o nosso canal, que todos ali conheçam o nosso conteúdo. Hoje galera temos alguns jogos pra vocês apostarem, com destaque pro jogo do Vasco contra o Cuiabá, é mais uma final pro Vasco, é mais um jogo que o Vasco precisa vencer, tem necessidade de vitória pra reagir no campeonato. Tá confiante hoje na reação do Vasco, vai apostar nesse jogo, vai de bagbet, primeiro link aí do comentário fixado, Pagbet é a melhor casa de apostas que tem, porque ela te paga, falou que você realmente ganha na aposta, é, realmente, acertou, tá pago, você não tem erro apostando pela Pagbet. Primeiro link no comentário fixado. Show? Agora pro vídeo. Matisse Govinha entrou no segundo tempo junto com o Danilo Barbosa, e deu uma cara ali um pouco diferente pro time do Botafogo, ele é um jogador que consegue ter um passe muito bom, tem uma visão de jogo muito interessante, e fez os defensores do Palmeiras ficarem ali com pesadelos, mano, muito inteligente o Segovinha. Você pode ver aqui que ele protege a bola, o Piqueires foi tentar roubar a bola dele, e ele encontrou uma solução, ó. Ô, ele vai trocar pra trás? Não, ele encontrou uma solução e matou a marcação do adversário. Olha esse lance aqui, ele pedala de novo pra cima do Piqueires, o Gustavo Gomes todo atrapalhado, consegue fazer o corte, mas aqui de novo a gente percebe, né galera? O Piqueires vai ter um certo ali, de noite não dormiu tão bem, ficou com o Segovinha na memória, olha aí, pedalou, foi pra linha de fundo, como ele é canhoto, talvez o Piqueires vai cortar pra dentro pra chutar, não, ele foi pra linha de fundo, fazendo a cobrança de falta. Muito interessante, olha a qualidade e a calma dele, mano, pra ajeitar essa bola, isso aqui é sacanagem, porra. Ó, tem um jogador do Palmeiras, veio correndo pra cima dele, assim, na fome, e olha a calma que ele vai fazer o toque pro Marlon Freitas, mano, cê tá maluco. E aí o Gustavo Gomes ficou no chão, o Piqueires ficou pra trás, porra, até tu, Gustavo Gomes, vai ter pesadelos com o Matze Govinha, olha aqui. Olha, vai vir na fome, rapaziada, se liga aqui. Dá até pra fazer uma edição legal com esse lance, ó, agora, ó. Meu Deus do céu, foi na fome, e ficou de bunda no chão. Eu já vi vários times europeus fazendo edição lá, principalmente no TikTok, aí bota um cobertor no cara, que deu o carrinho que ficou no chão, tá ligado? É engraçado demais. Dava pra alguém aí do Botafogo ter feito, ter postado também. Essa puxada de contra-ataque, muito interessante também, né, galera. Momento certo de dar o passe, Botafogo fez um contra-ataque perfeito, só faltou o gol, mas olha aí, ele sabe o momento certo de dar o passe, sabe o local certo de passar a bola. Jogou muito bem a partida, o Matze, e aí o Luiz Castro dando as instruções pra ele, do que fazer. Você pode ver que depois, ó, ó, o Piqueires ficou com mais respeito pelo Matze, ó, ó. Começou a partida, aí no segundo tempo ele indo pra cima, tentando meio que roubar a bola, agora não, agora ele só respeita, deu espaço e ele deu uma bela bola pro Luiz Henrique, que poderia ter concluído melhor, né, bateu fraquinho a bola. Recebeu, ó, ninguém mais vai de primeira no Matze. Depois que viram que o moleque é ensaboado, nossa, mano, ele encontra umas soluções de jogada, ele é passe de calcanhar, é passe de letra, o repertório dele tá muito grande. E não foi que ele entrou em um jogo qualquer, não, assim, por exemplo, ó, um jogo mais tranquilo, mais tranquilo pro Botafogo, não, ele entrou ali num jogo que era considerado pra muitos um jogo importantíssimo, talvez o mais importante do Botafogo no campeonato até o momento, contra o Palmeiras. E muito calmo, né, você vê a serenidade dele jogando bola, não se afoba, controla a pelota, faz ali, passa inteligente, tem uma visão de jogo boa, o Botafogo achou muito bem esse jovem jogador, tem tudo pra continuar crescendo com a camisa do Botafogo, e dar alegreza ao torcedor botafoguense, tem tudo, tudo mesmo pra continuar crescendo o Matze, torço pra que ele consiga ter esse desenvolvimento, que o Luiz Castro continue no Botafogo, que continue colocando ele no momento de serra das partidas, pra, quem sabe, ele, sei lá, ter uma carreira grande, grande mesmo, de fato, aí, não só no Botafogo, mas no futebol mundial. Beleza, joga muita bola, me lembra até, claro, tem uma diferença no estilo de jogo, mas me lembra ali um pouco o Almiron, que também é paraguaio, pelo fato de ser canhotinho, ter bastante habilidade também. Comenta embaixo a opinião de vocês. Mais um diferencial do Cego Avinha, que com ele o Botafogo ganha mais opção de jogo. Por exemplo, Junior Santos é um jogador forte fisicamente, é um jogador que tem um arranque muito forte, é um jogador que tem também o drible, tem qualidade técnica, é muito bom jogador, e faz um campeonato brasileiro muito bom também. Mas agora o Botafogo também tem a opção do Matze, pra um estilo de jogo um pouco diferente do Junior Santos. Então isso é bom pro elenco do Botafogo, é bom pros jogadores, é bom cada vez mais o Botafogo estar mais forte, pra poder brigar realmente até o final do campeonato, até o último minuto, pela liderança do campeonato brasileiro, pelo título do campeonato brasileiro. Não tem a gente falar, ah, o Botafogo não tem elenco? Tem sim, mano. Sai um bom jogador, entra outro bom jogador. Do mesmo jeito, sem perder o nível ali de atuação. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco. É nóis e fui! E aí 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 Obrigado.